Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar junto com vocês, né, vou fazer, vou montar esse muralzinho atrás de mim que é o memory board. Eu achei ele super legal porque eu tava com essa parede que eu já, tipo, não gostava mais dela. Não sei se vocês lembram, mas ela tinha uma... era uma parede cheia de quadrinhos. Eu tirei os quadrinhos, guardei eles e resolvi montar alguma coisa diferente pra eu não saber se eu ponho a prateleira, se eu ponho um quadro maior. E aí surgiu a ideia de eu pôr esse memory board que é nesse gridzinho, nesse negocinho quadriculado de metal. E eu vou montar junto com vocês, a minha ideia é a facinha de montar, rápida, que não faz sujeira, fica super diferente e a gente ainda usa papeizinhos e lembranças que a gente tem bem legais. E vamos lá! Bom, pra começar eu já coloquei o meu grid aqui, eu medi mais ou menos como se fosse um quadro mesmo. Dois furinhos, coloquei ele. E eu comprei esse muralzinho numa lojinha no Instagram. Eu tinha visto na Tokstok, mas na Tokstok era quase 90 reais. E uma amiga minha achou esse Instagram que vendia muito mais barato, com o frete saiu 80 e poucos reais. Já com o frete chegou super rapidinho, eu vou deixar o Instagram aqui que eu comprei. Se não me engano chama Nanos Store. E lá você escolhia o tamanho e a cor. Esse meu é no rose gold, que é meio cobreadinho assim, meio rosinha. E aí comprei, chegou e vou colocar aqui, né? E aí eu comprei duas coisas. Ó, eu comprei essas presilhas de papel que vendia em papelaria mesmo. Essa cor de rosa eu comprei na Papel Magia e a preta eu comprei na Daiso. Ela é um pouquinho menor, ó. E eu vou usar esses clipezinhos então pra prender as coisas. A primeira coisa que eu imaginei é luzinhas. Então eu tenho essas luzinhas, elas são bem antigas. Eu não sei nem aonde eu comprei. Mas ela tem essas bolinhas menores e eu vou colocar em toda a volta do negócio. Porque eu tenho uma tomada aqui do ladinho. Então eu consigo, tipo, ligar aqui na tomada e fazer toda a voltinha. Aí o que eu pensei? Pra prender ele no arame, em vez de eu usar esses pregadores pra não gastar pregador, eu pensei em pegar um fiozinho de arame e enrolar, fazer um rolinho aonde eu vou prender. Então vamos lá. Primeiro a gente vai achar o fim, começo, não sei, que é o... Ai meu Deus. Que é o da tomada. Bom, eu tenho uma tomada aqui e aí logo em seguida eu já posso começar com a primeira bolinha saindo aqui perto. E aí aqui eu já vou prender o aramezinho. Aí depois eu vou subir aqui, prendo o aramezinho aqui em cima e vou fazendo toda a voltinha. Eu guardei aqui vários cartõezinhos. Que, tipo, eu imaginei que um dia eu fosse precisar usar. Por exemplo, eu tenho esse cartãozinho aqui que é da Kylie Cosmetics. Tem até atrás escrito, mas é um olhinho. Tem esse Girl Power que é da Wallbox. Tem outro deles também que é Começa Acreditando que é Possível. Eu tenho esse cardzinho que é a coisa mais fofa da Benefit. Ele veio até dobrado, eu deixei maior tempo ele aberto. Tem, ó, tem um gatinho, tem o Obrigada da Maru. Eu tenho também algumas fotos, tipo, do casamento da Nina. Tenho várias dessas fotos que a gente tira em máquina de foto. Tudo em festa que foi de aniversário, festa de um milhão das meninas. Então eu tenho várias guardadas. Tenho também o Castelo da Cinderela, que a Paty foi e me mandou. Eu e Mames, no evento da Kieus. Repetido. E eu tenho também três imãs de geladeira que são fotos com o Chico. Então eu vou aproveitar e vou pôr junto também. A princípio eu vou espalhar essas coisas e vendo como vai ficando. Eu não bolei nada na cabeça. Eu vou, tipo, pondo e vendo como fica. Usando os grampinhos que eu mostrei pra vocês. E eu tenho também esses dois identificadores de mala. Um é a mãozinha do Mickey e o outro é o lacinho da Minnie. Como eu não tô usando em nenhuma mala, eu pensei só pôr um do ladinho do outro ou em cada pontinha pra ver como vai ficar. Então vamos montar. E dá pra pôr muita que eu não tenho. Mas, tipo, sabe fitinha de algum festival de música? Ou aquelas fitinhas do Senhor do Bom Fim também fica bem bonitinho. Vou colar essas fotinhos que tem. Gente, eu amo essas máquinas de tirar foto. Que tira, tipo, várias fotos. Essa foi... Ih, agora foi do aniversário da Tássia ou da festa de um milhão na Tássia. Eu já nem sei mais quando que foi, mas faz tempo. Eu já nem sei mais quando que foi, mas faz tempo. Eu já nem sei mais quando que foi, mas faz tempo. Eu já nem sei mais quando que foi, mas faz tempo. Eu já nem sei mais quando que foi, mas faz tempo. E aí eu coloquei o que eu tinha aqui em casa. Dá pra ir montando aos poucos. Ou conforme você vai recebendo alguma coisinha diferente de papel, alguma lembrancinha, você coloca. Dá pra pôr a entrada de show, a entrada de cinema. Dá pra guardar, tipo, todo papelzinho, assim, de lembrança. Pra fazer mesmo um mural de recordações, de memórias mesmo. E eu gosto quando ele fica bem cheio. Então, conforme eu for tendo mais coisas pra colocar, eu vou colocando e enchendo mais. E eu acho que fica super baratinho, é super legal de fazer. O legal é que, por exemplo, a cortiça, você tem que espetar o papel. Esse você não precisa estragar o papel, porque é só pregar com esse pregador. Ele ficou muito fofo e eu amei. Foi super rápido de fazer. E baratinho também, eu não gastei muito. E ficou lindo, né? A nova parede do escritório. Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa o seu like. Não esquece também de se inscrever no canal. E clicar no sininho pra ativar a notificação. E me seguir no Instagram também, muito importante. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho.